Olá meus amores hoje eu vim com um vídeo para vocês rapidinho tanto pedido que teve aí no canal né na minha fanpage para que eu pudesse mostrar como que estampa tecido em EVA e eu fiz esses modelos aqui para vocês verem depois eu mostro com mais calma e nós vamos precisar de um pedaço de EVA do tamanho que você quiser que eu tô fazendo um pedacinho só só para poder fazer de mostra mesmo mas vocês podem estampar o EVA inteiro que não tem importância não tem problema algum um pedaço de tecido um pincel para aplicação da cola cola eu indico que vocês usa cola super pegamento da colex da o rótulo azul ela é muito boa e uma espátula para não estar dando bolha no tecido se não tiver pode aplicar com a mão mesmo com uma régua mas eu vou estar utilizando a espátula mesmo é uma dica que eu quero dar a vocês é que vocês sempre usem o tecido aliás o EVA branco porque assim ele não vai escurecer a tonalidade do seu tecido se você colocar um preto aqui embaixo alguma coisa assim vai ficar ruim ou então se o tecido for rosa você usa o EVA rosa sempre tanto cores combinando bem mais claras para que dê uma tonalidade bonita então a primeira coisa que eu vou desfazer nós vamos estar colocando cola sobre o EVA agora que eu espalhei bem eu vou estar pegando o meu tecido com uma espátula eu vou estar colocando sempre da ponta para dentro da ponta para dentro e vai ficar assim aí nós vamos colocar a cola por cima do tecido você vai se perguntar para que passar cola em cima do tecido vai manchar não gente não vai acontecer nada com o seu tecido a cola vai secar e vai ficar transparente e isso daqui é justamente para que não desfie quando você for recortar quando você for fazer o seu trabalho e vai ficar assim colocar para secar numa área bem arejada e vamos deixar por aproximadamente esse meu pedacinho aqui se tiver um tempo bom tempo quente em meia hora ele já seca mas como você vai fazer um trabalho maior aqui ó peço que vocês deixem mais ou menos umas duas horas porque assim vai secar bem melhor eu vou mostrar para vocês daqui que eu fiz ó é um enviar atrás com tecido estampado pode amassar fazendo o que quiser que ele não solta você pode fazer trabalhos lindos caixas e várias coisas esse daqui eu fiz uma rodelinha qualquer e você também pode fazer assim eu recortei essa florzinha de um tecido que eu tinha eu não colei mas eu vou estar explicando a vocês vocês podem colocar no enviar e fazer o mesmo procedimento e tá utilizando depois só recortar assim certinho as ondinhas e tá utilizando para fazer a decoração de qualquer coisa gente fica super lindo vou começar por esse daqui ó pra vocês verem ele não descasca porque com a bastante cola que nós passamos ó eu posso cortar que nada vai acontecer e ele continuou super inteiro e ele continuou super inteiro mais um picote aqui nada acontece e essa foi a dica de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostou não esqueça de clicar em gostei compartilhe com seus amigos faça esse trabalhinho aí que é super legal sai super em conta tá bom grande beijos não esqueça de deixar um comentário aqui pra mim porque isso é essencial deixa um like se vocês gostaram pra eu saber se vocês gostam de vídeo como esse se quer que eu mude e continue fazendo tá bom grande beijos fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau.